De médico sindical a ministro nacional, foi prefeito e líder estudantil, deputado que luta pelo Brasil. Mais saúde e educação, agricultura familiar, eu vou com Pepe porque posso confiar. 301 confirma Pepe Vargas Federal, 301 confirma no Congresso Nacional, 301 confirma Pepe Vargas Federal, Pepe fez, Pepe faz e vai fazer ainda mais. 301 confirma Pepe Vargas Federal, 301 confirma no Congresso Nacional, 301 confirma Pepe Vargas Federal, Pepe fez, Pepe faz e vai fazer ainda mais. Pepe é um homem do povo, o Rio Grande vem com a gente, eu confirmo meu voto é do Pepe, pro Brasil seguir em frente. 301 confirma Pepe Vargas Federal, 301 confirma no Congresso Nacional, 301 confirma Pepe Vargas Federal, Pepe fez, Pepe faz. 301 confirma que vai fazer ainda mais. Pepe fez, Pepe fez, Pepe faz. E vai fazer ainda mais. Pepe 3 e 0.